olá galera boa você que me acompanha no canal repórter carnaíba ivan vaqueiro para você que não é inscrito se inscreve aí no meu canal repórter carnaíba ivan vaqueiro toca o sininho de notificação deixa o seu like compartilha aí com a galera tá ok então tô aqui na zona rural de juru comandade cutia estado da paraíba mostrar um pouco a vocês aí da zona rural né neste momento estou aqui na casa do meu cunhado vendo aqui que a criação de ovelha a ovelha alimentando ali aqui pessoal já já preparou suas terras como vocês podem perceber aqui é restaurada aí aqui é a roça do meu cunhado vocês podem perceber aí pessoal né vai lá para frente falei muito capim eu passo cantando aqui galo de campina e o galo de campina cantando aí e agora a gente tá aqui aqui também tem um chiqueiro né do poico poico caipira ele tá por aqui ó a gelama em poico é o famoso poico caipira aí ó bastante lama que é o que põe caipira gosta viu aqui é uma carne diferente uma cançadinha viu ali uma galinha tem uma galinha nos seus pintos vamos ver se a gente filma aqui tá lá vai aí né capa E aí E aí Aqui é o famoso pui caipira Aqui na zona rural do Juru Na Paraíba É isso aí turminha boa Para você que não é inscrito Se inscreve aí no nosso canal, beleza? Repórter Carnaíba Ivan Vaqueiro Com várias reportagens bacanas Do semiário nordestino Aqui mostrando para você um pouco da vida no sítio E aí